a pessoa que tá comprando ela tá enxergando vantagem nisso porque a pessoa que tá comprando ela não tá pagando pelo quanto você investiu no seu conhecimento, ela tá pouco se lixando se você gastou 60, 80 mil na sua faculdade, ela quer saber se aquilo que ela tá pagando vai trazer um benefício pra ela que compense o valor